Fala, galera! Tudo bem? Vou mostrar para vocês, então, agora, como é que a gente resolve as inequações produto e as inequações quociente. E eu queria começar pelas inequações produto. Só que para explicar como é que elas funcionam, como é que a gente vai resolver, eu preciso que você se lembre como é que funcionam os gráficos de funções. Eu sei que isso não é o assunto preferido da maior parte dos alunos, mas eu juro que vai te ajudar. Então, vamos fazer um esforço aqui. Uma função, normalmente, é apresentada por uma fórmula, f de x, e daí tem uma fórmula que usa o x. O gráfico da função pega valores de x e os valores de f de x correspondentes a ele. Por exemplo, digamos que aqui eu substituo o x por 4. Se eu substituir o x por 4, que valor vai dar para o f de x? 6 menos 4, que é 2. Então, o 4 acaba dando o valor 2. Olha que bonitinho! Eu não vou pedir para você olhar com muita atenção para os gráficos, mas é interessante você entender mais ou menos a estrutura deles, porque a gente vai dar uma olhada daqui a pouco quando que um gráfico fica para o lado positivo e quando que ele fica para o lado negativo. Quer ver? A gente vai chegar lá. As funções do primeiro grau acabavam formando um gráfico na forma de uma reta. Já as funções do segundo grau, e aqui eu tenho um exemplo de uma função do segundo grau, formavam uma parábola. Lembra? Com concavidade para cima ou concavidade para baixo. E as funções que a gente não viu tanto, assim, os gráficos, eram as funções polinomiais. Aqui eu tenho uma função polinomial e eu tenho o gráfico dela, ela é bem bonitinha, assim, forma uma cobrinha, ela cruza o eixo x algumas vezes, ou não também, mas fica esse desenho bonitinho aqui, a função polinomial. O que você tem que entender de verdade sobre o gráfico, então? Conseguir analisar quando que a função está positiva e quando que ela está negativa. Nesse caso, você percebe que antes do 6, essa função estava do lado positivo? Então, ela estava positiva antes do 6. E depois que chegou no 6, ela passou a ficar negativa, ela estava para o lado de baixo aqui. No 6, ela valia zero. Vamos ver essa função aqui que formava uma parábola. Você percebe que antes do 1, ela estava positiva, que depois do 1, entre o 1 e o 2, ela estava negativa, e que depois do 2, ela estava positiva. Ou seja, para valores de x maiores que 2, ela estava positiva. No 1 e no 2, ela valia zero. Então, perceba bem, eu estou colocando positiva nos pontos em que ela está acima do eixo x e negativa nos pontos em que ela está abaixo. Quando ela cruza o eixo x, eu coloco que ela vale zero. Está bem? Vamos dar uma olhada naquela polinomial, aquela bonitinha, nesse formato de cobra aqui. Ela vale zero no 1, ela vale zero no 2, ela vale zero no 3 e ela vale zero no 4. São as raízes dela. Ela é positiva antes do 1, negativa entre o 1 e o 2, positiva entre o 2 e o 3, negativa entre o 3 e o 4, e positiva para números maiores que 4. Agora, como é que a gente pode, olhando a função, descobrir esses pontos em que ela vale zero? É simples. É só você descobrir as raízes da função. Ou seja, você iguala a função a zero e descobre quais são os valores de x que vão fazer da zero. Nesse caso, é lógico que seria o x valendo 1, que ia fazer da zero, ou o x valendo 2, ou o 3, ou o 4. Na função anterior, que é essa função de segundo grau, para você descobrir as raízes, talvez você tivesse que fazer Bhaskara, usar a fórmula de Bhaskara. Ou então, se ela estivesse desse jeito mais organizadinha, fica mais fácil de perceber que os valores que vão zerar a função são os x valendo 1 e os x valendo 2. Tudo bem? É importante você entender, então, que a função, quando ela passa por uma raiz, ela muda de positivo para negativo, ou de negativo para positivo. As raízes são os pontos onde essa função muda de sinal. E eu vou usar isso para resolver as inequações. Quer ver só como é que funciona? Vamos lá. Tem uma receitinha para a gente resolver. Então, vamos prestar atenção. Primeiro, a gente encontra as raízes. Aí, a gente faz uma marca na reta numérica, onde estão as raízes. Aí, eu preciso descobrir qual é o sinal da minha função em algum lugar do x. Em algum dos lugares, eu tenho que descobrir se ela está positiva ou se está negativa. Depois, vai passando pelas raízes e ela vai trocando de sinal. Então, eu vou descobrir o sinal dela em cada intervalo. E daí, eu vejo quais intervalos que o exercício quer. Eu vou explicar para você junto com o exercício, aí você vai entender melhor. Por exemplo, olha esse exemplo 1 aqui, que é bem simpático. Eu tenho essa inequação maravilhosa. O primeiro passo, então, que está marcado aqui no canto, é encontrar as raízes. Vamos encontrar as raízes. Para isso aqui ser igual a zero, ou o primeiro parênteses é igual a zero, e daí eu vou ter que o x é igual a 3, ou o segundo parênteses é igual a zero. Então, 2x menos 8 é igual a zero. É só passar o 8 para lá e o 2 dividindo, e o x vai valer 4. Está joia? Agora, eu vou marcar em uma reta numérica. Então, o x igual a 3 é uma das raízes, está aqui, e o x igual a 4 é outra das raízes. Então, são os dois pontos onde ela vale zero. Vamos descobrir qual é o sinal dela antes do 3. Se eu substituir o x por zero, o que será que acontece? Vamos lá. Se eu coloco o zero no x, vai ficar menos 3 vezes menos 8. Menos 3 vezes menos 8 é positivo. Então, no zero, ela é positiva, a minha função. Então, no zero, ela é positiva. Quando ela passa pelo 3, ela vira negativa. E quando ela passa pelo 4, ela fica positiva de novo. Entendeu? Eu descobri que no zero ela era positiva, e depois eu sei que ela troca de sinal duas vezes aqui. A pergunta era, quando que isso daqui é maior que zero? Bom, é maior que zero para x menor que 3. Antes do 3, ela é maior que zero. Ou para x maior que 4. x maior que 4, ela também é maior que zero. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz. A gente descobre as raízes, marca elas na reta, descobre qual é o sinal em algum lugar, e depois vai trocando de sinal a cada raiz que ela passa. Está bem? Agora, um segundo exemplo que é um pouquinho diferente. Vou te mostrar por quê. A gente vai começar do mesmo jeito, descobrindo as raízes. colocando o primeiro parênteses igual a zero, e daí eu já descubro que as raízes são x igual a 6, ou x igual a menos 6, e colocando o segundo parênteses igual a zero. Você podia resolver essa segunda parte com Bhaskara. Como eu sou muito espertinho, eu já vou resolver por seu produto, que daí eu já faço de cabeça. Então, deu 5 e 6. Agora, eu vou colocar na minha reta numérica, certo? Eu sei, então, que nos pontos 6, menos 6 e 5, ele vale zero. A minha expressão vale zero. No menos 6, no 6 e no 5. Vale zero, zero e zero. Para descobrir o sinal no resto, eu vou começar substituindo x por zero. Se eu substituo x por zero, vai ficar menos 36 vezes 30, que vai dar negativo. Então, no zero, ela vale negativo. E daí, a gente acabou de aprender que nas raízes a gente troca de sinal. Na raiz menos 6, vai trocar de sinal. Na raiz 5, vai trocar de sinal. E nessa raiz 6, que apareceu duas vezes? Bom, quando a raiz aparece um número par de vezes, não troca de sinal. Essa aqui é a diferença nesse exemplo. Então, se a raiz aparece um número par de vezes, não troca de sinal. Então, a gente fica desse jeitinho. Quando, então, que a expressão é menor ou igual a zero? Ela é menor ou igual a zero entre menos 6 e 5 ou no x igual a 6, porque ela é igual a zero. Tudo bem? Essa vai ser a resposta da minha inequação. Então, tem essas duas características, tudo bem? De que quando passa na raiz, troca de sinal, a não ser que a raiz apareça em duas vezes ou quatro vezes. Tá joia? Vamos tentar fazer um exemplo lá para ver se a gente consegue.